Tem uma música que ele não gosta de cantar e as pessoas insistem em ficar pedindo? Ouviu, Caetano? Terra é muito longa, né? Então teve um período que eu cantava Terra e no meio eu ficava com preguiça de pensar que é muito longa. Aí Paulina fala assim, você é muito leonino porque eu vi que a minha própria canção é bonita, mas... É bonito. Você é muito vaidoso? Muito não. Por exemplo, nunca liguei para a roupa que eu ia vestir. Minha mãe escolhia as minhas roupas e comprava. Mas depois eu comecei a namorar a Dedé, casei com ela, Dedé escolhi as minhas roupas e comprava. E eu vestia que até hoje eu pego a que está mais fácil de pegar. Não tenho muita preguiça de... Caetano, porque toda vez que você aparece, você está lindo. Parece que a gente consegue sentir o teu cheiro. Parece que você está sempre cheiroso, bem arrumado. E a cada ano que passa você está mais lindo, Caetano. Como é que pode isso, pelo amor de Deus? É isso. É impressionante isso. Você falando isso, eu fico intimidado. O Bruno está falando aqui, ainda é estiloso. Você é tudo de maravilhoso, Caetano. E como é que você está agora de avô novamente, de um bebê agora, né Caetano? Beija a mim. Olha, eu já sou avô há 14 anos, porque a primeira filha de Moreno, Rosa, já tem 14 anos. E o segundo filho dele tem 11. Mas acontece que não aconteceu como dessa vez. Dessa vez nós estávamos aqui e sem poder sair e o neném tinha nascido. E o Tom e o Jasmine vieram com o Benjamin. Que ficaram aqui quase que todo o tempo da quarentena. Então, tive que conviver com o bebê. Então, criei uma intimidade que eu não tinha criado com o Rosa e com o José. Dizem que é mais gostoso ser avô do que pai e mãe. Isso é real? Eu adoro meus netos, mas eles são filhos dos meus filhos. Eles são pessoas principais na vida dos meus filhos. Assim eu espero, porque os meus filhos são pessoas principais na minha vida. E, Caetano, para finalizar, calma aí, antes de finalizar, amor, você quer fazer alguma pergunta? Qual? Tem alguma música que ele não gosta de cantar e as pessoas insistem em ficar pedindo? Ouviu, Caetano? Terra é muito longa, né? Então, teve um período que eu cantava Terra e no meio eu ficava com preguiça. Parece que você é muito longa. Mas depois... Mas pode dizer, eu já senti algumas vezes que você é linda. Eu já vou pedir a minha música. Eu vou pedir você é linda. É mesmo? É, curioso. Acho que tem muita gente que pede você é linda, né? Muita gente pede, mas não é por isso só, não. É por causa de ela também ser longa. Ela tem mais um, mais uma estrofe. É bonita, Bia. Eu precisei dizer tudo aquilo. Mas, às vezes, para interpretar, eu pensando assim, puxa, ainda vem aquele pedaço todo. E, Caetano, na tua entrevista com o Bial, eu adorei ver o homem esperançoso que você é, assim, sabe? Acho que foi em setembro a entrevista, né? E a gente estava passando por momentos... Ainda estamos, mas... E você falou muito de esperança. E eu queria muito que você passasse uma mensagem, falasse alguma coisa para esse público que te ama, te acompanha e que não pode perder esperança nunca. Olha, eu acho que não pode por uma razão até de responsabilidade. Eu disse outro dia que eu tenho uma espécie de otimismo programático. Porque se você começa a dizer, ah, o Brasil se tivesse sido colonizado pelos holandeses, que tudo é ruim, as três raças tristes, né? E uma tradição de desmerecer tudo que é brasileiro, isso é uma coisa chata por uma razão prática, que isso exime as pessoas de responsabilidade. Você pensa assim, a gente não presta mesmo, então eu posso roubar, eu posso não respeitar, posso falar o que eu quiser, posso fazer a música mal feita, não prestar atenção na prosódia. Por exemplo, o Chico Buarque nunca deixou de prestar atenção na prosódia. Eu sim, mas eu deixo às vezes, mas às vezes como um comentário, às vezes por preguiça mesmo, mas às vezes por criar um problema prosódio que seja interessante no modernismo da minha ideia. Mas às vezes não é elogiável assim, não. Mas tudo tem uma responsabilidade, entendeu? E eu acho que Ibaraz Rosa não escreveria Grande Sertão Vereda, não sentisse uma grande responsabilidade com escrever e com transmitir zonas de sentimento, de percepção da vida, importantíssimas. E João Gilberto não teria tocado o violão que tocou, criado o estilo que criou entre voz e violão, estudando toda a tradição da música brasileira e apresentando a bossa nova ao mesmo tempo, desde o primeiro disco. Esse grau de responsabilidade que os brasileiros encontram muitas justificativas para dispensar. Então a gente tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque o Brasil é uma grande promessa. Isso aqui é um país de dimensões continentais, no hemisfério sul, que fala português, nas Américas. Então mete isso na cabeça. Isso é uma responsabilidade enorme. O Brasil pode fazer um negócio de grande originalidade no mundo e ajudar o mundo a sair da porcaria que ele é hoje em dia. Obrigada, Caetano. Você é muito maravilhoso. Eu que agradeço o interesse. Olha, você é muito maravilhoso. Estaremos a família inteira assistindo a tua live. É às nove da noite, 21 horas, né? É, às nove da noite. Grande presente de Natal para todos nós. Todo mundo assistindo, hein, gente? Gente, presentão de Natal. Nós te amamos muito, Caetano. Muito. Poxa, que maravilha. Isso pra mim é uma beleza. Aí, Bruno. Grande amor, beleza. Maravilha. Se vocês disseram que vão assistir juntos, então vou fazer o seguinte. Tem coisas que eu peço pra plateia cantar e eu vou pedir. E ficar calado pensando que todo mundo tá cantando em casa. A turma que estiver em grupo, aí canta certos refrões. Que eles de terra mesmo. Mas é... Então tô... Cerra! 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 Muito obrigada, Caetano! Um beijo grande pra todos, pra Paula, pra família toda. Posso te pedir só uma coisa? Pode! Pede pras pessoas se inscreverem no canal e dá um like! Essa eu quero ouvir! Inscreva-se no canal e dê um like! Obrigada, Caetano Nós te amamos muito Beijo Que bom, obrigada Fiquei muito feliz, eu fiquei muito nervosa Na verdade Mas depois não, depois não ficou Depois ficou ficando É igual terra, né Depois que vai, flui